Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o View World no desafio do Gelo Marinho 2.0, a galera tá descansando, a Ana acabou de levantar, tá de boa, o Fábio também tá meio que de boa também, será que dá pra Ana fazer alguma coisa aqui, faz um discurso aí Ana, vai faz um inspirador pra nós, discurso do líder vai, temperatura externa tá menos 41, é provável que venha um ataque humano hein, temperatura tá boa pra ver ataque humano, é capaz que o Randy mande, deixa eu ver aqui qual foi o último, teve dois, teve invasão inimiga, infestação de pacote de resíduo quase junto, ó discurso inspirador, aí ó, tá vendo, a Ana consegue pô, foi de 6 pra 8, falta mais 2 pontos, dá pra fazer um festivalzinho, não, discurso do líder não, já foi, aqui, executada recentemente menos 20, falta ter que esperar mais um pouquinho ainda, tá, vamos deixar rolar aqui, acelera, visitantes, o que que esses visitantes tem de bom, vamos ver, de lazonte, o que que ele tem de item, opa, tem um projeto técnico de aparatos de salto, tá todo mundo armado, faca, faca, não vale a pena eu declarar guerra contra esses cabras, apesar que a, deixa eu ver aqui no mapa mundo aqui, eu não vou ter como fazer muito, eu não vou ter como fazer comércio, lazonte é esses aqui, não, esse é lug lug, o sofoteu, confederação caverna, lazonte, lá na frente, ó, neutrão, neutraço, não vale a pena, não vale a pena não, o mundo tá gelado, hein, queria falar não, mas tá gelado, no polo sul ali tinha temperaturas tão baixas quanto, né, menos 81, tá, eles já vão embora já, tá, por causa do frio, não vai ainda nem tempo de fazer nada, quanto ele tá querendo no aparato de salto, negociar, ah, ele comprou umas tranqueiras que eu tenho aqui, ó, beleza, mas pingardinha é interessante, hein, cano reforçado, ouro eu vou começar a pegar agora, ele tá pedindo 2.492 no aparato de salto, será que tá fora do preço do mercado, tá um pouquinho acima, né, 40% mais caro, é, acho que eu só vou vender as coisas e pegar a prata mesmo, tá bom, ah, ele não tem dinheiro pra cobrir, só tem 144, você também é um pobre, hein, mano, tá, esses dois aqui eu vou, os caras não tem dinheiro pra nada pegar umas refeições, não, é, o componente ele não tem, ele tem medicina, nem vale a pena, pronto, assim tá bom, tá negociado, foram embora, por causa da temperatura, capaz de algum deles cair ainda, viu, duro aqui, deixa eu ver, ó, já tá tirando ouro ali, ó, ele aguenta até quanto de temperatura, menos 53, cai não, cai não, ficha brabo, aí, ó, ó o menino trabalhando, 2.68, beleza, preciso de análise de solo, vamos lá, mete análise aí que eu quero saber onde é que tem, e a bateria tá como, já tá na metade, ok, show de bola, tô com 225 de, eu tô muito tentado aqui a, a fazer mais duas bacias hidropônicas, 280, acho que na próxima fabricação já chega o máximo já de combustível, é possível que venha um ataque de humano mesmo, por que que o robozinho não tá levando isso aqui pra área de despejo, é, eu tinha tirado aqui, eu não fiz outra aqui não, tô maluco? Despejo aqui, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Proibir tudo, permitir, tóxico, pacote tóxico, pronto, porque senão fica lá dentro de casa, né? Ainda bem que o Fabio é bom na mineração, resgate de lucero, lucero se junta, refugiado de guerra de 13 anos de idade, ele promete se juntar se você o resgatar, onde é que ele tá? Tá longe, mano, longe, e ele vai morrer de frio, nem adianta querer ir que ele vai morrer de frio. Não tem como, ih, vou ter que recarregar a bateria, instala aqui. Comerciante de produtos exóticos, hum, lazonte, hein? Agora é nossa chance talvez de fazer um, formar um gold aqui, hein? Vamos ver. Um fígado, aqui não tem nada que me interessa. Neste outro múfalo temos um braço arco-tecnológico, esse cabra aqui, valor de mercado de R$ 2,700. Nosso médico foi pro espaço? E o pacote de higiene de supercoagulação. E o outro tem? Pacote de higiene de calor, lentidão psíquica, não de senescente, esse eu nem conheço. Ah, é de, esse é, como é que é? Arquista, né? A prata tá toda aqui, ó. La plata. Aparatos de salto aqui, ó. É, esse múfalo aqui tá, tá carregado ainda, vem com componentes. Esse múfalo aqui é um múfalo interessante. É, lazonte. Nós tínhamos negócios, agora não temos mais. Esse múfalo aqui muito me interessa. É, a gente tá neutro mesmo, né? Neutro zero. Neutro zero. Confederação caverna, ok. É esse aqui, não é o cara que eu quero. É ele mesmo. Acho que eu vou ficar negociando, mano. O negócio é na bala. Aqui, ó. Toma. Calma. Menos 15. Menos 30. Menos 45. Saúde. Morte em 15. Dois tiros na cabeça, hein? Morte em 10 é o suficiente. É, mais um tiro também eu não posso dar. Mais um tiro dá ruim. Eu posso... Hum... Deixa eu negociar com ele aqui rapidão. Deixa eu ver o negócio. Se eu presentear ele, eu consigo diminuir isso aí e pegar itens. Por exemplo, ó. Se eu der uma medicina glitter... Ele não aceita? É, todas as medicinas glitter hoje vai aumentar 31. Componente vai aumentar 9. Componente bom ali, né? Mais 13 esse aqui. Plastiaço. Mais 21. Aí eu consigo dar mais um tiro. Não adianta, né? É pouco. Mas tá vendo? A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode pegar os itens. Pegar o que é interessante e dar de presente o restante. Se eles ainda estiverem aqui. Vamos ver. Vamos ver se dá tempo. Eita, invasão. Invasão. Brabo aqui, hein? Eles vão atacar imediatamente? Eles vão atacar imediatamente. E se eu invocasse o segundo Diablos agora? Me parece interessante. Falei que ia mandar ataque humano. Quando a temperatura cai, ó. Tá vendo? Minus 26. Fica agradável. Para o ataque humano. No invernão só vem mecanoide mesmo. Não tem jeito. Será que vale a pena eu chamar? Não, não vai valer. Porque eles já estão vindo para atacar. Cancela. Ana e Fábio. Grupo de escolta. Vem para cá. Ó o Torano. Isso, isso. Acerta os Yaak. Acerta os Múfalo. Espera aí. Deixa eu entrar para dentro de casa de novo. Fora as da lei. Deixando por causa de temperatura perigosa. Cacete. Agora vocês vão ter que enfrentar as consequências aí, ó. Boa. Isso é tudo comida. Eita. Pegou fogo no menino ali. No Makoto. Acerta os Múfalos. Esse Múfalo é meu, tá? Esse aqui foi eu que acertei. No meio do fogo cruzado. Podia aproveitar, né? E esses daqui? Ah, ele está indo quebrar minha... Está indo não. Não vou deixar. Vai quebrar nada. Esse Múfalo vai conseguir fugir. Morte em 7. Esse Múfalo vai conseguir... Mano, ele vai conseguir fugir. Quer ver? Não, minha... Filha da mãe. Sai daí. Sai daí. Ainda bem que ele é fraco. Milicianos, por favor. Vocês resolvam esse problema aqui. Enquanto a gente vai lá resolver outro. É isso. Meu... Sai daí. Atira nele, anda. Oh, vai mais pra frente, Zé. Ah, ele me viu. Ufa. Aí, fugiram. Nossa. Pronto. Cadê o Múfalo machucado? É esse aqui, ó. E o pior não é isso. O pior é que se eu der mais um tiro... Ele está perdendo sangue, ó. Se eu der mais um tiro, zoa tudo. Eu não vou pegar... Ninguém de Laeste. Porque pode estar ruim depois. Esse tem 17 de intelectual. É... 14 de animal. Fabricação 9 com 2 estrelas. Corpo a corpo 10. Mano, quer ver que no final das contas eu não vou conseguir pegar nada daqui? Você quer ver? Libera. Esse maldito vai conseguir fugir. O canto do mapa já é aqui, ó. Ah, mano. Morte... Putz, a Ana não deu bons tiros. Ou seja, diminui à toa o... A relação com os caras. Será que dá tempo de eu ir até lá com os milicianos? Não dá porque a Ana teria que ir junto. O Fabio é mais rápido. Bom, um Yak ficou. Pelo menos é comida. Ah, mano. Olha que sacanagem desse jogo. Ele já estava diminuindo a velocidade. Já estava com 47%. Vai ser o primeiro a sair. Não, quem foi o primeiro a sair foi o líder. Opa. Colou uma... Submetralhadora aqui, ó. Agora eu tenho duas. Aqui pra lá, Ana. É pobre, porém é limpinha. Não vai dar tempo. Ele vai embora. Só diminuir a relação com os caras à toa. Porra, a Ana podia ter dado uns tirinhos melhores, né? Tem outra aqui, ó. Essa é normal. Olha essa aqui, Ana. Não vale a pena, mano, pegar esses caras aqui. Nenhum deles vale a pena. Por melhor que seja. Depois eu tomo outro ataque do... Tem roupa boa? Menos 30. Menos 23. Eles não vão ter nada de muito bom, não. Depois tomou um ataque de relacionamento aí. Deixa eu ver como é que é o social desse. Poxa, a Paula é conhecida minha? É conhecida dele? É, da onde, mano? Nem te conheço. Tem o rival. Esse aqui é conhecido... Os caras são todos conhecidos. O mundo é pequeno, né? Aí também é conhecida a Ana. Nada aqui pra mim vale a pena. Libera o Yak. Libera aqui, que é comida. Comida, comida. Certo. No final das contas, não deu nada, né? Só deu ruim. Esse aqui tem 17 de intelectual, 11 de tiro social. Ele tem 13 de social. Esse flebe aqui. Mas não vou pegar, não. Vou pegar, não. Vai vir coisa melhor. Aqui. Aqui. Alphacastor mortais. Tá sendo incomodado pelos... Alphacastores. Ah tá, é os bichinhos. Caçadores de humanos. Quer sua ajuda... Para afastar as bestas de perto das caravanas. Ou chegarão em 12 horas. Depois que você aceitar. Paco de higiene de fertilidade. Medicina glitter. Depois eu vou precisar. Eles comem... Não tem nada pra eles comerem aqui. Eles só vão encher o saco, né? Então vamos aceitar pela medicina. Aqui. Libera aqui. Vai liberando os corpos. Depois eu explodo todo de uma vez. Isso. Conserta aí. Aí a bateria aí carregou. Agora a gente reinstala ela aqui de novo. Show. Tem bastante comida. Vou pro caçador de... Ela não pode vir aqui, a Ana. Por isso que eu aceitei animais aqui. Mas não é pra aceitar. Animais aqui não. Só tinha deixado animais aqui. Ok. Vamos invocar diablos. Não pensarei duas vezes. Aceitar. Pode ir, Ana. Certo? Todo mundo pra dentro de casa. Cadê os três? Estão aqui já recarregando. Tá invocado. Não veio um pouco o Alphocastor não. Esse bicho aqui é um demônio, né? Bicho é forte pra cacete. Deixa ele aí fora. Deixa eles aí fora. Eles saem comendo tudo que tem na frente. Pode vir, diabos. Tá liberado. Chegou. Ele caiu lá embaixo. Olha onde ele caiu. Agora ele já veio mais maquinado agora, né? Olha o tanto de Alphocastor que tem aqui. Deixa eu trancar as portas. Tranca tudo. Ninguém sai. É jogo de poker agora. Ninguém sai. Ficou o meu bichinho aqui pra fora. Fica aqui quietinho aqui. Fica paradinho aí. Eu não sei se ele vai... Onde é que ele foi? Ele foi limpar aqui, pô. Não é pra ser a área de casa aqui. Vamos acelerar e deixar o diabo chegar. Bom. Veio o ataque. Não é só. Deixar os Alphocastor agora fazer o arrebento. Espero que dê tudo certo. Só não pode espalhar, né? Tem que ir tudo de uma vez. Aí, boa. Aí, tá o pau torando. Mata esse aqui. Mata esse aqui. Isso. 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 Aqui. Pega esse aqui. Boa. Pegou todos os Alphocastor de uma vez. Sacanagem. Caramba. Fez a limpa o diablos. Oi. Fez a limpa mesmo. Achei que ele ia morrer. Ele não perdeu nem 25% da vida. Esse aqui tá 100%. Esse aqui tá 63%. Porra. Tá dando trabalho aqui o diablos, hein? Ele matou tudo. Rapaz. Isso. Isso. Vai empurrando ele pra trás. Ah, não. Essa explosão é muito forte. Aí. Isso. Pega esse aí. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Droga. Equiperou vida ainda por cima. Tá. Sobrou dois Alphacastor. É isso? Três com esse aqui. Mas isso não conta. Boa. Você vai finalizar a fatura mesmo? Não. Só ignorou. É... É. Eu preciso fazer alguma coisa agora. Vamos ter que ir pra porrada, né? Acho que não vale nem a pena eu tentar pegar a granada de fragmentação. Eu vou vir pra cá. Liberar essa porta e botar os milicianos pra jogo. Vou fazer o seguinte. Já que você tá passando aqui, equipa a granada. Vai, mano. Vai que eu me arrependo. Você não vai mirar na minha parede, não, né? Não que eu não vou deixar. Os milicianos vão... Eu vou passar andando direto? Aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma maldade aqui. Aqui. Esse aqui. Mata esse aqui primeiro, que ele é perigosíssimo. Não, não. Negativo. Isso. Alphacastor. Ana, sai daí. Boa. E o Fábio vacilando lá atrás? Isso. Deixa o diabo tonto, que os Castor estão indo em cima dele. E tem outro pique lá embaixo. Aí, estunou. Vai resolver o outro. Isso. Segura. Segura o diabo aí. Você não vai mirar em mim, não, né? Isso. Mira neles. Bala. Ana. Já acerta daí? Ainda não. Tá adaptado agora. Isso. Diabos vai dar trabalho. Aí. Matou. Adaptado. Mano, deu certinho. Ficou com 40%. Acho que ele vai matar esse Castor aqui na explosão. E os milicianos já podem chegar socando porva. Sai daí. Vai quebrar minha... Vai quebrar minha... Não. Vai quebrar. Minha parede. Droga. Ah, estunou agora. Pô, o que aconteceu com esse aqui? Perna esquerda arrancada, atiro. Perna direita arrancada. Ô, retiro forte. Ana tá vacilando aqui. Ok. É, bala. Eu tenho que apagar o fogo. Tem que apagar o fogo. Ele tá adaptado. Ele vai mirar. Vai explodir meu mercanoide. Não. Aí. Tá muito adaptado. Miliciano morreu. Tá, já era esperado. Quanto de vida esse cara tá? Puts, 23%. Vem pra cá, Fábio. Vai apagar o fogo. Aí. Não deixa pegar fogo não na bacia. Ele vai explodir. Vai explodir. Aí. Deacho que não morre. Morre, demônio. Pelo menos ele tá indo pra longe da casa. Prioriza. E prioriza. Saiu do alcance da Ana. Olha. Matou mais um. Apaga aí, Fábio. Já tá apagando. 14%. Mirou na Ana. Morre, Ana. Aí. Volta lá e faz esse cabra parar. Alguém para esse demônio. Aí. Caramba, mano. O bicho fez um arrebento. Imagina se não tivesse usado o Castor. Eu tinha tomado um GG bonito. Mês de fortuna de novo sendo aplicados, né? Tá. Eu desliguei o auto-reconstrução aqui, mas não era pra ter desligado. Beleza. Ainda bem que só quebrou as paredes mesmo. E a lâmpada, né? Agora eu troco isso aqui de lugar. Não posso trocar ainda porque tem que esperar. Prioriza trabalhando na parede de ardosa. Por gentileza. Você tá liberado. Vocês dois estão liberados. E você tá liberado pra ir fazer a colheita. Libera, libera. Libera. Libera os mecanoides. De um alfa-castor aqui vai virar comida. Esse aqui também. Isso é de set de animal pra domesticar um alfa-castor. Vai virar comida. Rapaz. Onde você tá levando isso? Não, mano. Não é pra permitir podre aqui dentro. Aqui, ó. Permitir podre? Não. Não é. Aí. Aí. Só fresco. Ah, né? Prioriza aqui. Temos coisas pra resolver. Ok. Prioriza aqui. Troca isso aqui de lugar. Perdi uma bateria, né? Posso esquecer disso. Já reconstruiu. Pô, perdi ou não perdi essa bateria? Não perdi? Achei que eu tinha perdido. Nice. O chip tá ali esperando pra ser utilizado. Esses alfa-castor vão virar comida. E a Ana foi dormir. Não obstante, né? Dormiu. Mano. Não tem o que reclamar não, viu? Podia ter sido muito pior. Liberar essa comida aí o mais rápido possível. Já prioriza aqui, ó. Nossa, ele foi buscar o castor lá embaixo em vez de... Né? Já tinha bicho aqui, ó. Fábio tá dormindo. Já dormiu demais já, Fábio. Aqui passa a granada e já limpa ali, ó. Vem pra cá. Já faz essa limpeza aqui, ó. Pimba, pimba. Bom, os caras são... Aqui já foi. E agora aqui. Mais um. Aí, pronto. Tá liberado. Pega sua arma de volta. Eu não sei se o Fábio faria melhor em ter ficado com... Como é que é o nome? Ou não caiu um pedaço de aço, né? Ter deixado o Fábio com a arma em vez de ter deixado ele com a granada, viu? Não sei dizer não o que seria melhor. Não trocou de lugar ainda a lâmpada? O Fábio tá trabalhando, né? Aqui, olha ele aqui, ó. Ainda bem que eu posso mudar a broca de lugar. Só tô querendo pegar esse ouro aqui mais rápido possível. Porque pode ser que venha o coletor de tributos reais. E eu tô pensando em pagar o tributo. Tá menos 21 a temperatura. É bem capaz que ele venha. Esse cara não morre não, mano? Desnutrição grave. Esse aqui tá se curando, ó. Até que temperatura o Alfa Castor aguenta? Menos 40. O meu robozinho lá morrendo. Deixa o Fábio lá. Nave desfoliante. Fit miliciano. É, queria falar não, mas... Se eu tivesse um morteiro aqui, ia ajudar. Um morteirinho aqui ia ajudar bastante. Talvez venha um ataque. Deixa rolar pra ver. Bastante, hein? Pior que eu deixei de comprar o cano, né? Do morteiro. Eu pesquisei? Aqui, ó. Já vem pesquisado, né? Morteiro. Eu posso fabricar os projetos já. Né? Que eu tenho combustível. Aqui, ó. Daria pra dar uns tecos lá. Mas eu não tenho como fabricar o morteiro. Eu não tenho cano. Cano reforçado. Pode ser que venha num comerciante. Desnutrição extrema, ó. Já vai morrer já esse aqui, ó. Morrer de fome. E esse outro aqui... Desnutrição grave. Ixi, 74. Demora o Alfa Castor. Nutrição braba. Aí, ó. Comerciante de produtos exóticos. Será? Vamos chamar. Vamos ver. Tem a cápsula arquita. É, o cano ele não tem. Semente de pólox? Só porque é raro, né? É. Pior que não adianta. Não tem nada aqui. Vai. Deixa rolar. Esperei o cara morrer. Ele morreu de desnutrição e tinha a escarra, né? Esse cara. Esse aqui também tem. Então, quando ele morrer... Não consigo usar o corpo. Vai lá, Dana. Vai fazer seu serviço. Isso. Desmonta aí. Desmonta esse aí. Eu tenho agora dois chips, né? Agora eu posso fazer meu próprio diabo. Assim que eu tiver o equipamento. Esse aqui dá o quê? Vamos ver. Diablo dá 20 plaste aço e 50 de aço. Meu aço foi pra 325. Liberar as portas. Vamos brincar de reparar os mecanoides agora. Começando pelo limpador aqui. Tem que reparar ele. Só a Ana faz esse serviço. É bom que não gasta nada, né? Energia gasta. Pronto, garoto. Volta. Volta pra vida. E aí ele vai limpando. Agora repara esse aqui. Reparar meus mecanoides, né? Eu ainda posso fazer mais um. Tá terminando. Pronto. Tá incubado. Dois dias. Bom, o Fabio ainda tá na luta aqui, né? Tirando o ouro aqui. Progresso da próxima parte. Já tirou mais um pouco. Demora um pouquinho, mas não vai ter energia. Já vou até reinstalar aqui. Mandar ele fazer esse serviço que ele já tá lá. Aí. Isso, garoto. Show. A Ana tá tentando encontrar mais minério, mas tá difícil. Né? Tem uma chance de encontrar minério aleatória. Né? E uma chance certeza a cada seis dias. Então a chance certeza... Não, dois dias. A localização aleatória. E a localização certa, né? A cada seis dias. É isso mesmo. Seis dias. Tá em 73% ainda a localização certa. E caiu. Cápsula de transporte. Ué, por que que veio entregar pra mim esse? Essa medicina. Caiu aqui? Dentro aqui? Ah, tá. Usar o facastor. Tinha que tá esquecido que era uma missão. O arroz voltou a crescer. Tenho 315 de combustível. Isso do cano. Do morteiro. Deixar feito uma munição? Só pra eu não esquecer. É, o cinto de bomba de fumaça também não é uma ideia não, viu? Vou fazer. Faz... Faz 10, né? Faz 10. Que aí gasta 150 de cada um. E aí eu já tenho certeza que... Que tá gasto já. Pode chegar uma outra nave de comerciante, por favor? Que eu preciso de um cano de... Dá pra botar aqui o morteiro. Não tem... Não tem telhado. Tem bastante espaço pra pôr o morteiro aqui, na verdade. Faltou um dia ainda pro mecanóide voltar. Acelerar no talo aqui, vai. Esperar a bateria carregar. Tem coisa aqui que tá ligada à toa, né? Tipo isso aqui. Aí demora mais pra carregar a minha bateria. Esse aqui também, por enquanto, eu não tô usando. A de usinagem eu vou usar. Recarga de mecanóide, ok. Essa aqui é a de pesquisa, né? Deixa atorando aí. Olha lá, tá fabricando a munição. Fazer um festivalzinho. 25%. Tem 37% de ser divertido. Dá pra tentar, não dá não? 37%. Dá pra arriscar, pô. É, foi chato. E o discurso do líder? Exit, executado recentemente. Quanto falta pra minha reforma? Falta dois pontos. Miliciano pronto. Limpa. Fábio, põe o próximo. Ana mesmo, põe. Aí, fabrica municione. Devia ter comprado aquele cano, né? Uma hora ia acontecer isso. Esse barulho que faz, tá? É da bomba aqui, ó. Tá vendo? Absorção de poluição em três horas, ó. Tá absorvendo, tá vendo? Que já não tem mais poluição aqui, ó. Aqui é gelo poluído ainda, mas aqui já não é mais, ó. Tá vendo? A poluição tava aqui já. Esses milicianos tem que estar no grupo dois. Visitantes. Pode ser que tenha... Deixa eu ver. Não. Não tem. Cuidado onde vocês passam aí, viu, mano? Vamos lá. Já foram embora, já. Põe a bateria lá de volta. Ui, o Fábio pegou o cirurgião. Rapaz. Pior que... Péssimo momento, né? O que que eu vou fazer com isso aí? Não tenho nada pra instalar. Puts. Perdi a... A epifania do menino. Ah. Sacanagem do Ranger. O Ranger é fogo, viu, mano? Realmente ele brinca com a gente. E o Fábio tá com... Aqui pra aqui, Fábio. Tá aí. Quanto de ouro... Ainda tem... Olha, só... Não tirou nem cem de ouro ainda daqui, ó. O ouro é embaçado mesmo, tá? De conseguir puxar. Olha aí, aço. Achou. Aleluia. Onde tá? Onde tá esse aço? Ave Maria. Tá lá longe, mano. Tá, mas pelo menos achou. Menos mal. O ideal é que eu faça a parede aqui em volta, né? Pra se vier um ataque, eles não atacar igual fizeram... Igual eles fizeram com... Quando era aqui, ó. Quando aqui era ali. Mas, tá bom. Já sei onde tem aço. E foi aí o escaneamento certo? Foi, foi o escaneamento certo. Não foi o aleatório, não. Já vai liberar o terceiro miliciano. Tava faltando. A Ana tem banda ainda pra mais um. Fazer mais um miliciano. Nave de escravos. Nem passei uma nave de combate, né? Ai, vamos lá. O que nós temos aqui? Não tem nenhum implante. Pacote de genes inútil. Tem lucifério. O lucifério é perigosíssimo, né? Ele é útil, claro. Mas no momento certo. Fazer um super soldado no lucifério. Tourado no lucifério. Dá pra fazer. Só que é arriscado. Não tem nada. Não tem nada. Aê, produtos variados. Agora eu gostei. Pô, na sequência sim, Randy. Aí você... Peraí que eu chamei errado. É isso aqui, ó. Produtos variados. Aí você me deixa maluco. Ó o tanto de Orkshire. Produtos variados. Vendeu os coros, né? Dá pra vender o combustível todo que eu tenho? Sem problema. 406. 406. Tenho 536 disponível. As carnes eu fico. Aí o arroz eu vou transformar em combustível. E aí o que a gente pode comprar dele? Blocos de construção, né? Será que eu tô enrolando já pra ter um capacete, hein? Eu vou precisar de bastante material de construção de qualquer forma. Por mais que eu tente escapar do aço... Aqui o aço e o plaste aço agora eu consigo tirar da perfuração profunda, né? Quanto tá custando todos os blocos de arenito? Ui! 880. Deixa eu tirar um pouco aqui. Eu vou pegar os blocos de arenito. Peraí. 130. Certinho. Confirma. Preciso de material de construção. O Randy tá tentando me ajudar, mas não é isso. Eu preciso do comerciante de combate, Randy. Subsolo escaneado. Urânio. Onde que é? Peraí que eu tenho que clicar aqui. Aqui, ó. Urânio. E o menino brabo lá, tirando o ouro. Vou esperar terminar isso aqui. Aí eu tiro o aço. Por isso que eu não comprei aço, tá? Comprei... Optei pelo... Pelo... Clamante Psico. Bom... Bom, galera, é isso. O episódio vai ficar grande demais. Deu bom já, né? Pautorou. Poderia ter dado muito ruim. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí